Alô! Estamos no ar mais uma vez. Aliás, estamos sentados no ar, não estão. A televisão que está no ar. Com vocês, dia 8 de outubro de 2010, pulando a cerca. Pulando a cerca não tem pauta, não tem censura, não tem roteiro, é exatamente como a vida. Não tem a menor armação. Pode falar o que quiser, pode ser convidado aqui, o maior prazer. O pulando a cerca, que não é sacanagem, pulando a cerca é superar o obstáculo. Pulando a cerca é dar visibilidade. Pulando a cerca é uma grande homenagem à população brasileira. Aqui, há 510 anos, vem pulando a cerca. É um programa totalmente inusitado. Tão inusitado como o apresentador desse programa, eu, Daniel Citorianchi, que tive um AVC, acidente vascular cerebral, ou derrame, que é a doença que mais mata no Brasil. Sabia? 250 mil pessoas por ano morrem de AVC no Brasil. Um milhão de pessoas ficam seculadas com AVC e somem, ficam invisíveis para a sociedade brasileira. Imagina, uma guerra no Oriente Médio, Iraque, mata 50 mil pessoas, que é uma grande traseira. Imagina 250 mil pessoas só no Brasil. Que negócio maluco, que omissão. E a população brasileira não tem a menor informação. Prevenção, medicamento adequado, grupos de pessoas com AVC e seus familiares nas unidades de saúde. Que coisa é essa? Onde nós estamos? Que falta? Que coisa terrível. Que terrível omissão. É uma coisa fantástica. As coisas para essa são todas articuladas para nunca acontecer. É verdade, não é? Olha só. E a gente está fazendo um movimento, sim. Botando na rua, dando porrada. Para conseguir a população brasileira, tem um atendimento justo, adequado com a questão do AVC. Mas vou explicar por quê. Porque o AVC fica tão escondido. Ah, olha, a indústria do fumo não gosta. A indústria do álcool não gosta. A indústria da droga não gosta. Da farmácia não gosta. Da alimentação não gosta. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. O transgênico está em toda a alimentação. O sal caseiro industrial e a hipertensão, diabetes. Isso é um problema. Não vamos falar nisso. O governo, quando não quer fazer nada, diz que não existe. E aí, e aí, morre todo mundo. E a gente fica calado. E, olha, para terminar esse assunto, eu não admito que a população brasileira seja avesselizada socialmente e economicamente. Então, vou mostrar, Rafael, vou mostrar a nossa camisa. Olha só. A camisa, não encurte a vida, previna o AVC. E quem deu de presente para nós, olha, o petróleo tem que ser nosso, sindicato do petrolerismo. O pessoal tem que ser nosso. E o AVC, o AVC não. Então, vamos mostrar essa campanha continuar. Então, vamos, mais uma vez, convidar uma pessoa, como todas as pessoas, muito especiais. Uma pessoa bonita, elegante, gostosa, toda arrumadona, uma tesão. Então, vem, olha, Terezinha Araújo, vem pular a cerca, e vai casinho. Entra aqui no camado, olha o nosso, entra, pula a cerca, e senta aqui com a gente. Pulou a cerca. Literal, literalmente. Terezinha Araújo, está legal? Ótimo. Está nervosa? Nem um pouco. Precisei? Não precisei. Eu fiz. Ainda não precisei. Mas se precisar, pode sair. Não, não preciso. Eu estou preparada para a nossa conversa. Então, está bom. Terezinha Araújo, quantos anos você tem? Vocês querem mesmo que eu faça uma citação? Não é melhor do que dizer a idade? Fala de idade. Não, vou falar. Eu vou falar que o Raul Seixas é que tinha razão. Eu nasci há muitos anos atrás. Então, Terezinha... E não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Terezinha, você tem mais de 80 anos? 80. 80. Você é garota. Sabe quantos anos eu tenho? 97. Ah, está bom. Você é garota. Está garota ainda, 80 anos. O que é 80 anos? Nasceu ontem. Olha só, Terezinha. Pulando a cerca, totalmente no idade. Você está aqui porque é uma pessoa especial, como para outras pessoas. E as pessoas dessa idade não têm a menor chance de ir à televisão. A televisão, uma coisa comercial, que é pessoa nova, bonita, com dente bonito, né? Pé de bonito. E despeza. Então, Terezinha, você nasceu aonde? No Rio de Janeiro, no Botafogo. Você era da Paveirada ou era boazinha? Não. Eu acho que eu, sem saber, eu sempre exerci aquela atividade de pular a cerca. Eu sempre gostei de pular a cerca. A tua família era grande? Enorme, linda. Tinha, primo, prima, prima. Eu fui uma pessoa privilegiada, eu digo isso a vocês, porque eu já disse a muita gente. Aliás, eu gostaria de fazer um parênteses. Passa. Para quem que eu estou falando agora? Quem é que está me ouvindo? O Brasil. Eu espero que sejam, principalmente, os estudantes, os estudantes de Niterói, principalmente. Não, do Brasil. Sim, mas porque eu, ultimamente, estou muito ligada à Niterói. Eu sempre vivi, fui nascida no Rio, mas, ultimamente, eu tenho estado muito aqui em Niterói por conta da tragédia que foi acometida. A nossa cidade, porque eu chamo de cidade. O Morro do Bumba. O Morro do Bumba. E, se vocês querem saber, eu não precisei aprender essa lição. Mas, com a tragédia e com o apoio e a solidariedade que eu prestei a esse pessoal daqui, eu fiz novos amigos de infância. Eu tenho grandes amigos, queridos amigos, que foram protagonistas dessa vergonhosa situação em que esses brasileiros, trabalhadores, mães de família, avós, se viram jogadas de uma maneira de difícil entendimento. Pagam impostos, trabalham, querem criar seus filhos e foram impedidos por uma tragédia que poderia ter sido evitada, desde que não tivessem permitido que trabalhadores e brasileiros vivessem, morassem, construíssem seus lares em monturo de lixo. Isso contado, ninguém acredita. Zezinha, olha só, você está falando uma tragédia. Você é uma pessoa experiente, vivida, tem bom senso, equilíbrio. Como é que você vê o Brasil, isso você podia contar, nos últimos, talvez, 60 anos da ditadura militar até hoje. Conta essa história, visto por você, às vezes, uma grande tragédia nacional. Começa na ditadura militar, um período de 60 anos para agora. Termina no Morro do Bumba, começa na ditadura militar. Então, eu vou fazer um pequeno retrocesso de uns 60 anos para trás, porque a minha memória é muito boa. Quando eu tinha meus 16 anos, que foi quando eu comecei a viver, a acordar, a lidar como brasileira nessa nossa terra. Eu, com 16 anos, eu ingressei no Partido Comunista do Brasil. Até hoje, eu digo a vocês com muita satisfação e muito orgulho, nunca me arrependi de ter sido uma comunista. Embora, algum tempo depois, já mãe de família, eu não tenha mais seguido os postulados do Partido por divergências políticas. Mas, o ser comunista, o ter lido os clássicos, ao me tornar uma socialista, eu tive alento, coragem e alegria de viver até hoje. Eu já fui uma comunista. Hoje, eu exerço um cargo que eu mesma me doei. Eu sou uma espécie, para ser irônica, mas, ao mesmo tempo, respeitosa, que a época também é para se ter respeito. Eu vou usar uma imagem que o nosso presidente Lula gosta muito de usar. Embora, eu não entenda muito de futebol, mas eu hoje sou uma espécie de meio de campo. Eu sou uma apoiadora e tenho muito prazer em ser uma apoiadora. O meu papel como mãe de família, como avó, avó que sou, já de gente grande, e de amiga de muita gente, me faz ficar muito contente em ser aquela apoiadora. Eu apoio as boas causas. Não por uma questão de religião, que eu não vou discutir, mas apenas porque eu sou aquela menina que leu, que se tornou uma humanista, uma socialista, e que vai ser assim até o fim dos dias. Que espero que não demorem muito. Mas no Brasil, nos últimos 60 anos, hein, Terezinha, a tua visão? Olha, eu só lhe dei, até hoje, com primeiro... Se eu for falar da minha família, eu vou ter que ter um programa inteiro. Porque eu fui uma privilegiada. Eu tive uma enorme família de pai e mãe, primos e irmãos. Minhas tias eram cunhadas de minha mãe e eram minhas primas. Meus avós eram tios de minha mãe. Eu tive uma família que foi um bloco enorme, único, lindo, carinhoso, e que tinha as crianças da família, eu, minha irmã e minha prima Leda, na época, como as pessoas mais importantes daquele núcleo numeroso. Eu fui cercada de carinho, de segurança e, principalmente, fui cercada de bons conhecimentos. Meus tios, meus pais, eram sábios. Eles sabiam tudo. Eles tinham possibilidade de ler e transmitir tudo o que sabiam. E eu, aos 16 anos, já tinha me tornado uma socialista, pelos bons exemplos que eu tive nessa época. Terezinha, mas, na época da ditadura militar, como é que você se portou com a família? Como é que foi isso tudo, na tua visão? Quando houve, realmente, o período ditatorial, a ditadura grossa, pesada, eu já era mãe de família. Meus filhos já estavam na universidade, se preparando para a universidade. E eu já tinha, inclusive, minhas opiniões políticas, que já eram antigas. Eu não quero me alongar, porque o assunto é muito complexo. Mas, foi uma época, vamos dizer, de grande aflição. Não por mim, que eu tinha tranquilidade para viver, tinha como me manter, tinha um marido, meu companheiro de toda a vida, que podia muito bem, e gostava de assumir o seu papel de pai, de marido. Me ajudou muito na vida. Morava muito bem em Copacabana. Mas, a ditadura é uma ferida, e foi uma ferida, e é a ideia da ditadura, é uma ferida tão grande, que não há nada. Só vai passar no dia que eu fechar meus olhos. É inesquecível, foi inesquecível o período que eu passei. Uma mãe de família, com quatro filhos, que só ia dormir quando o último chegava. Quando eu ouvi o barulhinho da porta, é aí que eu dormia, porque eu estava sempre com medo. E era um medo justificável. Nós vivemos sob uma ameaça terrível, de sequestro, de tortura, e eu tive a tristeza de não presenciar, aliás, a sorte, de não presenciar dentro da minha casa. Meus filhos, na verdade, não foram presos, torturados, mas os filhos dos meus amigos, os meus vizinhos, pessoas que eu conhecia de perto e algumas até de longe, e principalmente, saber da morte, da tortura, do desaparecimento, de líderes políticos, que na época em que eu era militante, eu conheci e sempre considerei pessoas corajosas, dignas, e com todo o direito de lutarem por seus ideais, era uma dor que eu levava todo dia, durante o tempo todo, na hora que eu ia me deitar, me deitava a cabeça no travesseiro. Ao mesmo tempo, eu consegui ultrapassar esse período, vivendo, porque a força de viver, a vontade de viver, a alegria de viver, é muito grande em cada um de nós. É impossível uma pessoa sucumbir de dor, não existe isso. O que mata é a doença, o que mata é a doença incurável, incurada, mas dor, o ser humano foi feito para suportar. Mesmo porque, se não fosse assim, metade da humanidade já tinha morrido, não existia ninguém no mundo, porque todos passam o seu pedaço. Tem que ter força e alegria de viver. E eu tive isso. Uma vez, eu me dirigi a um médico, um querido médico, hoje meu amigo, médico o meu pato, Dr. Bernal. Eu não sei se ele está me ouvindo, mas eu gosto de dizer o nome dele, porque quando eu digo Bernal, a minha voz fica mais doce, eu sinto o gosto de açúcar na boca, sempre. Bernal é um ser humano lindo. E eu fui cliente dele, médico o meu pato, amigo de meu filho. E eu disse a ele isso uma vez, que eu andava muito triste, muito preocupada, porque eu estava preocupada com a saúde de minha mãe, que estava ficando velhinha e doente, e eu não morava perto. E ele olhou para mim e disse, olha, Tereza, o ser humano tem uma resistência maior do que ele mesmo pensa, ou que todo mundo pensa. Ninguém morre de dor, de sofrimento. O que mata é doença. Quem se cuida dura, dura bastante. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu pude passar esses anos suportando as tristezas, as perdas, as desavenças que a gente vê em volta. E estou aqui. Estou firme, forte. Agora, falando assim para vocês, como se eu estivesse ou contando uma história ou dizendo coisas suaves, vai parecer que eu me tornei uma senhora tranquilona, circunspecta, arrumadinha, que senta reto na cadeira, que a primeira coisa que pensam quando uma senhora de 80 anos está falando ou conversando é como é que ela está sentada. Eu sento como todo mundo deve sentar. Reta, olhando para frente e procurando ver quem está me ouvindo. Porque senão a gente fica sem ter o que dizer. Eu estou imaginando nesse momento, deixa eu ver o que eu estou imaginando. Estou imaginando uma sala de aula em que os alunos de Niterói, possivelmente de uma faculdade de Direito, porque eu fiz vestibular para Direito, e gostaria que eles soubessem que tem que prestar atenção a tudo em volta. Não é só o que o professor fala, não. O saber ouvir é o começo de tudo. Saber ouvir, saber falar e também de vez em quando saber cantar. Porque a música, o nosso cancioneiro popular, dá lições maravilhosas de vida e de coragem. Então dá uma lição agora, quer dizer? Agora? É, cantando, é. Agora eu estou inibida, é difícil. Ah, você falou em cantar. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não há nada neste mundo que eu não saiba demais. É o maluco beleza. Querido Raul Sexto, que diga-se de passagem, me acompanha durante a vida toda. Ele sabe das coisas. É o maluco beleza. É o maluco nada. Não é maluco, não. É beleza pura. Isso mesmo, beleza pura. Pois. O maluco é até uma coisa legal. O pior é ser corrupto. Eu acho que atualmente o negócio é ser maluco. Isso. Vamos ser maluco. E viva a maluquice. Viva a maluquice. Isso mesmo. Mas é isso. Eu estava dizendo a vocês que eu tive uma infância linda, linda, e que só de eu pensar, eu fico com muita pena de não ter compartilhado com as crianças no Brasil, minhas criancinhas todas. Eu tive uma juventude linda. Não amolou muito? Muito. Muito não. Pular a cerca? Não é bem. Eu não sei o que hoje seria pular a cerca. É o namorado. Eu fui diferente. Eu fui uma moça de 16 anos, militante, orgulhosa de um partido comunista, que na época estava florescendo, estava surgindo mais uma vez das cindas. E eu ajudei, eu acho que eu participei ajudando bastante na sua reconstrução. Pulei a cerca, como pulei diversas cercas. Agora, o melhor de minha vida toda, que eu acho que não deve ser novidade, porque todo mundo tem esses momentos na vida, foi quando eu conheci o meu marido. Eu conheci meu marido Raimundo Araújo, quando eu tinha meus 16, 17 anos. E ele também, estudante e membro do Partido Comunista, ele me mostrou que viver é muito bom. Eu vivi com meu marido quase 50 anos e eu aconselho a todo mundo que façam essa experiência. Que não desistam no meio do caminho. Eu nunca precisei desistir. Eu sempre estive andando com ele para frente, sempre. Não me arrependo minimamente da minha vida de casado. Teresinha, como é que foi esse primeiro encontro com teu marido Raimundo? Ah, foi muito bonitinho. Foi uma coisa linda que eu, às vezes, quando eu estou em casa sozinha, ou estou deitada, na hora de dormir, eu tenho sempre um pensamento muito bom para a sorte. Nem sei se foi sorte, porque eu merecia. Ah, como foi bom eu ter vivido aquela época. Eu conheci Raimundo quando eu estudava e ele também, ele estava na faculdade de Direito. E como ele era muito simpático, bonito, bonitinho e inteligente. Era tudo que eu precisava para ter um companheiro na minha vida. Eu conheci Raimundo numa festa. Numa festa, como muita gente que está me ouvindo, que vai poder me ouvir, já deve ter ido. Era uma festa no Fluminense. Uma festa de... Não me lembro se foi de formatura, não foi não. Foi uma festa do partido, qualquer coisa assim. Um chá dançante. Eu fui apresentada a ele pelo meu cunhado. Na época não era ainda meu cunhado, mas era meu grande amigo, Ricardo Ramos. Ricardo foi meu amigo querido a vida inteira, filho de Graciliano Ramos. E casou-se depois com a irmã de Raimundo Marise. Ricardo era o meu companheiro de festas, de chá dançante. E nessa época eu já estava ingressada nas lides políticas. E Raimundo também. E aí nós dançamos e ficamos namorando. Foi muito bonito. Agora. E o primeiro beijo, hein? Ah, isso você não vai me perguntar porque eu não vou contar. Isso é indiscreção. Isso é filme. Ah, é problema ser. Não vou contar filme. Tem filme. Quer ver o primeiro beijo? Vai no cinema e vê filme. Ah, eu queria ver. Eu não vou contar não. O tempo aqui é pequeno. Eu vou contar para vocês. Você não vai contar porque você vai ficar emocionado. Não tem problema. Ah, também. Não, mas não dá não. Eu já estou acostumada com a emoção. Eu vivo emocionada. Aliás, eu sou movida em emoção. Eu, para chorar, para ficar com a voz trêmula, ou para lembrar, eu estou aí. Eu sou perita nisso. Já tenho tempo para isso, né? Olha só, você falou do primeiro encontro, namoro. E o casamento? Ah, foi muito... Ah, o casamento o quê? Como é que foi? É, saiu isso, esse negócio. Como é que saiu esse negócio? É. Saiu como sai em todos os casamentos. A gente acha que está apaixonada e está mesmo. E aí a gente passa de um estágio para outro. Qual estágio? De solteira para casada. Do lado de cá para o lado de lá. É muito simples. As pessoas fazem um bicho de sete cabeças, mas é muito fácil. Delezinha, e o primeiro filho, hein? Os filhos. Olha, eu tive quatro filhos. Graças a Deus, aliás, felizmente, eu tenho eles quatro perto de mim. São adultos, são pais de família, e são lindos, são ótimos. Meus amigos, meus companheiros. Mas, Delezinha, o... Agora, a emoção maior... Sim. Se eu disser uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Ninguém acredita. Eu até custo acreditar também. Uma vez, eu estava numa reunião, sentada com um grupo de parentes, amigos, acho que era numa festinha de aniversário. E um cunhado meu, que já faleceu, mas que foi um grande amigo meu, conversa vai, conversa vem, me perguntaram. Eu sempre era muito perguntada. Talvez porque eu fosse diferente. Aparecia, estava escrito... Puladora de cerca. Ah, puladora de cerca. E eu sempre me olhava de uma maneira um pouco... Tanto quanto especial. E uma vez, esse meu cunhado me perguntou qual foi o dia mais emocionante da minha vida. Isso não é pergunta que se faça, né? Porque emoção é um negócio que não tem nem classificação e está sempre misturada com tanta coisa. O que a gente dizia, o dia mais emocionante, era meio difícil de responder. Ele imaginou... Não, eu só, interrompendo. Interrompendo. O meu dia mais emocionante foi o hoje, agora, com você. Ah, bonitinho. Olha só. Olha só. Mas aí, quando meu cunhado, no meio de uma sala de amigos, me perguntaram, eu já estava casada nessa época, com Raimundo, sempre Raimundo, qual foi o dia mais emocionante de sua vida? Para a maioria das pessoas que estavam ali, tias, vizinhas, senhoras, crianças, a minha resposta foi meio complicada. Porque, na verdade, eu não disse que foi o dia em que eu me casei, como a maioria das moças da minha época teriam dito. Eu apenas olhei fixamente para ela, encarei e disse, você está me perguntando a sério qual o dia mais emocionante da minha vida? Ela disse, é. Nós vamos perguntar a todos. Eu disse, foi o dia da vitória. Vitória? Ela pensou que vitória fosse o aniversário de alguém. Eu disse, o dia mais emocionante e foi. Estou contando para vocês que essa emoção, eu não vou conseguir nem descrever, mas o dia da vitória foi o dia em que o nazismo, o fascismo saiu da face da terra. Foi liquidado pelas Nações Unidas. Isto porque eu acompanhei a guerra antifascista desde muito cedo. E eu fui uma participante ativa. Porque eu, com 16 anos, eu já militava no Partido Comunista. E agia politicamente. Aos 17 anos, eu fui trabalhar numa repartição pública. Até aqui em Niterói mesmo. E nesta repartição pública, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho que, até hoje, com a idade em que eu estou, eu me orgulho tremendamente. Porque, na época, eu conseguia vender uma revista chamada Problemas, que eu não sei se você conheceu. Eu vendia 72 problemas na repartição que eu trabalhava. E fiz amigos, que até hoje eu lembro, e que lembram de mim também, quando me encontram. Vocês, amigos, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. É verdade. Eu militei no Partido, aos 16 anos, e o dia da vitória foi um dia inesquecível da minha vida. O dia do meu casamento também foi. Mas aí já é um outro pedaço de mim. O pedaço que me faz viver até hoje. ser o que eu sou, que me ensinou o caminho certo da vida, foi a minha luta antifascista, que eu fiz muito cedo. E porque eu tive, realmente, quem me ensinasse. Eu tive uma tia, Emili, minha madrinha, Emili Campra, que foi uma sufragista, foi uma feminista, foi uma comunista. E tive toda aquela, aquela, aquela formação marxista que eu lia. Lia na barca, quando eu vim transferida para Niterói, por castigo. Quando eu trabalhava, eu, aos 17 anos, vim trabalhar aqui. e vinha lendo. E li, li muito. Então, eu acho que, realmente, o dia da vitória foi um dia marcante. No último dia de minha vida, se eu tiver consciência que eu espero ter o meu último pensamento, além, para aqueles que eu amo, que me amaram, vai ser no dia da vitória. O dia que eu passei na porta de minha casa, com meus amigos, comemorando o final da luta, da guerra antifascista, que foi o maior flagelo que a humanidade passou. É indescritível. Você se lembra da data onde você estava? Onde, no dia, lembro perfeitamente. Eu fico, se você não quiser me fazer ficar emocionada, eu conto. Eu quero. Senão, eu conto na outra hora. Não, eu quero não fazer você ficar lá fora. Não, conta aqui. Então, eu vou contar para vocês. Eu, nessa época, no dia da vitória, que foi um dia lindo, eu gostaria que todos tivessem passado, todos que estão me ouvindo, passassem esse momento. A vida da gente é cheia de momentos mágicos, lindos. O dia do casamento, o dia do nascimento dos filhos, o dia da formatura. Tem muita gente que lembra o momento exato que recebeu o canudo da sua graduação. O dia da primeira comunhão, também. Conheço pessoas que lembram com emoção. O primeiro do baile. Primeiro baile de formatura, né? Alguns desses acontecimentos, eu participei. Outros, não. Porque eu não quis mesmo. E o dia da vitória? O dia da vitória, se algum dia eu tivesse que dar um presente inesquecível para ficar para sempre na cabeça, no pensamento, no coração de alguém, teria sido realmente o dia da vitória. E onde você estava? Eu estava, olha só, eu morava nessa época no Lígio de Vasconcelos. Morava com minha mãe, meu pai, minha querida avó que me acompanhou a vida inteira, uma avó francesa, linda, muito inteligente, velhinha, e minhas duas irmãs que infelizmente já faleceram. Era a minha família ali, mas a minha família era muito grande, muito grande. Eu tive, uma vez eu dei uma festa em casa, uma festinha de aniversário em que compareceram só parentes, 120. E eu me lembro deles todos com amor porque eu fui amada de verdade e amei de verdade um por um de cada um deles. No dia da vitória, nós sabíamos que ia haver uma vitória, que ia haver um final da guerra. Já tinha havido prenúncios, já havia ameaças que a guerra ia acabar, não é? Já tinha havido a invasão. eu já tinha visto no cinema todas as atualidades Movietone, todos os jornais, a atualidade Movietone era o nome, os jornais, todos. O jornal da época Movietone. É, eu ia ao cinema, fui muito ao cinema, já tinha me despedido, inclusive, dos meus heróis de cinema, todos aqueles que faziam filmes de guerra que eu assistia, que eu acompanhei. Aliás, diga-se de passagem, devo muito ao cinema americano a minha posição, inclusive, que eu tenho hoje, de ser antifascista e de ter presente, e agradeço os filmes americanos que eu vi da guerra, que me encantaram, mas que me deram uma educação política também muito grande. Muita gente não teve, muita gente ia ao cinema para ver o seu galã. Eu ia também para isso, mas foi uma educação política muito grande, a luta antifascista. Eu estava, eu sabia que ia ver o final. Ia ter uma hora em que as coisas acabam. E eu vivia com o rádio ligado, prestando atenção nas notícias do rádio. E a paz finalmente ia ser assinada, a guerra ia acabar. E eu fiquei acompanhando de noite, de tarde, desde de tarde. Eu morava no Lins Vasconcelos, numa vila de cinco casas muito bonitinhas, cheias de jasmim, eu consinto hoje, ouço, vejo hoje um jasmineiro, ou sinto o cheiro de jasmin, eu me lembro imediatamente da minha casa, da minha vida, da minha família, no Lins de Vasconcelos, quando eu tinha dezesseis anos, e que atravessava, e tinha consciência disso. Aí é que é a história. Eu tinha dezesseis anos, era uma jovem brasileira, de família muito bem situada, tinha voz, tinha pais, tinha irmãs e amigos. Eu tinha tudo que eu queria. Estudava em ótimas escolas, era ótima aluna, e tinha principalmente o que a maioria dos brasileiros até hoje não tem, que é sossego para viver. tinha dinheiro suficiente para comer, dormir, passear, ir ao cinema, me divertir, ir a baile de formatura. Eu era uma mulher perfeitamente feliz aos dezesseis anos. E o dia da vitória? O dia da vitória, eu estava num estado de ansiedade. Lá em casa estava todo mundo tranquilo, sabendo que a guerra ia acabar. mas eu estava mais ansiosa que todos, porque com dezesseis anos eu tinha não um namorado, eu tive mais do que um namorado, eu tive o grande amor da minha vida, que era um expedicionário, como não poderia deixar de ser, e como aparecia nos filmes todos que eu assistia. e era meu vizinho e morava em frente. E esse meu namorado, meu namorado não, a pessoa que eu tinha passão, estava achando que era o meu herói, ele estava na Itália, estava na guerra. Então, que finalmente a paz ia chegar e ele ia chegar. e aí as coisas não foi nada disso, como a maioria das coisas na vida acontece. Eu me preparei para o dia da vitória com o rádio ligado, muito calma, com a minha família, mamãe sabendo que algo, uma notícia retumbante ia aparecer no radinho, o repórteresso, o repórteresso, ia dizer que a guerra acabou. Isso foi mais ou menos umas seis horas da tarde, não me engano. E aí eu ouvi no rádio que a guerra tinha acabado. Foi o dia em que se assinou a paz. Eu quase tive um troço. Terezinha, olha só, vamos terminar o programa primeiro. Tessana, pode mostrar uma grande homenagem a você por dama da cerca. Ah, tá bom. Olha só, vamos mostrar o troféu pulando a cerca. Mais próximo, troféu pulando a cerca para Terezinha Araújo. Olha, Terezinha, para você, pega. Entendeu? É, meu amigo, muito obrigada. Pudando a cerca para você. É porque eu estava olhando. Olha só, Terezinha, antes de terminar, o capítulo, a guerra terminou com o dia do dia da vitória, eu queria te convidar para sexta-feira que vem você continuar essa história. Contarei com detalhes, tem um monte de coisa. sexta-feira que vem, que vem, neste mil horário, pulando a seca, vai ter o grande prazer de receber a Terezinha, Terezinha do dia da vitória. Terezinha do dia da vitória. eu tenho a impressão que neste dia, eu não vou poder falar tanto nem dizer nada porque eu acho que eu só vou chorar. Mas, de qualquer maneira, eu vou estar... Então, vamos terminar o programa. O programa tem 45 minutos, sem nenhuma censura, nenhuma pauta, nenhum roteiro. É uma grande conquista. Vamos terminar cantando. Olha só, a música é o seguinte, um, dois, três, pulando a seca com vocês. Vamos... Mas não é a música. Um, dois, é a seca. Mas a música, o som. Você vai colocar o som. Ih, mas eu não sei. Um, dois, três, pulando a seca. Bom, Terezinha, qual é o som? Faz, faz. Ah, eu vou dar um tom, assim, bem intimista. Então, der. Né? Ah, um, dois, três, pulando a seca com vocês. Mais uma vez! Grande...